Olá, meus amigos. A história do nosso brasileirinho de hoje vai mostrar pra gente que mesmo você não sendo membro da igreja mórmon, você corre o risco de sofrer as consequências do fanatismo de outras pessoas, né? Ele fala o seguinte. Em nome de Deus, chamada Igreja Sud, é importante falar que não sou mórmon, nunca fui, nunca serei, pois conheço a verdade e, se necessário, faço campanha contra ela. A história se passa com o ex-namorado e de toda manipulação que eu, mesmo não sendo membro da igreja, sofri e me fizeram acreditar. Tudo começou em 2006, no meu último ano, no ensino fundamental. Sempre estudei na escola católica, vinculada à rede particular de ensino, e fui criado dentro da igreja católica, vivenciando as práticas e comungando como o catecismo que a igreja ensina. Em 2005, minha mãe passou por uma crise financeira bem pesada e me disse que eu precisaria sair da, é uma sigla, é ECASF. Durante um ano, por isso, cursaria a oitava série na escola estadual do bairro, e quando a situação financeira melhorasse, eu voltaria para a ECASF. ESF, escola particular. Em fevereiro de 2006, as aulas começaram. Ao chegar na sala de aula, havia outro aluno novato além de mim. O nome dele é... Irei chamá-lo de Carlos, não é o nome dele em real, tá? Por sermos os únicos novatos na sala, naquele ano, logo fizemos amizade. Nosso elo foi tão grande que, no fim do ano, por conta de Carlos, resolvi prestar teste seletivo para uma escola técnica federal da minha cidade, com o objetivo de fazer o ensino médio integrado ao técnico em análises clínicas. Resultado, fomos aprovados. Presta atenção, tá? Carlos era muito reservado, quieto, estudioso, seguidor de regras e muito sensível, e sempre foi um bom aluno. Eu não era muito diferente dele. Nossas semelhanças eram visíveis, exceto pelo fato de que ele era, entre aspas, crente e eu católico. Até certa altura de nossa amizade, nunca tocamos no assunto religião, mas pelo jeito e maneira que ele se portava, eu tinha certeza que ele frequentava alguma igreja crente. No primeiro ano do ensino médio, comecei a entender meus sentimentos por Carlos, e era algo além de amizade. No fim do ano, decidi abrir meu coração para ele, pois aquele sentimento estava me massacrando. Para minha surpresa, ele disse que sentiu o mesmo por mim, porém estava confuso, porque ele era um santo, tinha chamados, e a igreja dele condenava relações homoafetivas por não fazerem parte dos planos de Deus. Passamos horas conversando sobre isso, e mesmo com dúvidas, ele me beijou. Depois disso, começamos a namorar. Foi um relacionamento maravilhoso e muito respeitoso. Nunca avançamos o sinal, se é que me entende. Entendo. Era tudo muito puro e sensível. Até outubro de 2009, quando já estávamos no terceiro ano. Então, presta atenção, quando eles se conheceram, o Carlos, pelo menos, tinha 15 anos de idade. Acho que ele também aqui da história, tá? Até outubro de 2009, quando já estávamos no terceiro ano, nosso namoro adolescente foi um mar de rosas. Em novembro, tudo desandou. Maldito dogma sudi. Dia 18 de novembro, Carlos fazia 18 anos. Na semana seguinte, depois do estágio no hospital, ele me chamou para conversar, e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre mormons. Primeira vez. Eles estavam namorando há três anos, tá? E o Carlos nunca havia falado para ele sobre a igreja mormon. Antes de entrar nesse assunto, umas semanas atrás, nessa mesma época, teve um teste vocacional na escola. Eu e ele fomos selecionados para sermos enfermeiros, e decidimos que faríamos o vestibular para essa área. Bom, Carlos começou a falar sobre sua crença, sobre o Joseph Smith e tudo mais. Eu juro para você que eu não consegui acreditar em absolutamente nada do que ele estava me falando. Quando Carlos me disse que Joseph, o Deus, Jesus e um anjo, eu achei aquilo muito com o padrão de esquizofrenia paranoide. Ai, eu concordo. Automaticamente, minha mente me disse que essa crença era baseada em mentiras. O que estava me chocando era o brilho nos olhos dele ao falar do mormonismo, das profecias e tudo mais. Até que Carlos começou a falar de completar 18 anos e a tal missão. Ele começou a falar sobre o mandamento e obrigação da missão como parte de uma tal de exaltação. Ele falou, 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 e eu fingi estar acreditando em tudo aquilo. Por fim, ele me perguntou se eu entendia, e eu respondi que sim. Disse para ele que respeitava a sua decisão de sair de casa em casa falando sobre a igreja dele. Até brinquei dizendo, só não vá pregar lá em casa, porque você sabe como é minha mãe. E ela tem raiva de crente. Se quiser passar lá para beber uma água, pode ser. Ele riu e disse, bom, bom, ele me chamava sim. Eu não irei servir aqui, vou para os Estados Unidos. Nessa hora eu senti um vazio existencial acompanhado de uma dor tão profunda que não consegui segurar as lágrimas. Eu e ele choramos muito. Dezembro chegou, e desde esse dia nunca mais tocamos em assunto de religião e missão. Ficamos de prova final em matemática. Passamos uma semana estudando juntos e eu comecei a notar que ele estava estranho. Fizemos a prova e fomos aprovados. Depois do resultado, eu combinei de irmos comemorar a nossa aprovação e falar sobre o vestibular, que seria em quatro semanas. Eu literalmente me fiz de doido sobre a tal missão, pois não acreditava que ele ia, visto que o vestibular estava chegando. Presta atenção. Eu pensei, ele não vai deixar seu futuro para sair em missão? Coitado de mim. Bem, acertamos de nos encontrarmos na Praça Matriz, às 16 horas. Cheguei às 16 em ponto e fiquei lá sentado até 18h30 e ele não apareceu. Pensei em ir na casa dele, mas evitei, pois ele já tinha me falado que seus pais não gostavam de mim. Três dias depois, quando abri o MSN, na época, né? Era isso que você usava para se comunicar. Tinha uma mensagem dele, um texto enorme, que eu precisei ler cinco vezes para acreditar no que estava escrito. Em resumo, ele me chamava de filho de Satanás e me culpava por estar confundindo sua cabeça. Sendo que, numa de nossas conversas, ele tinha me confessado que sempre se sentiu estranho, pois não sentia atração por nenhuma mulher, só por homens. Ele me disse que eu estava desviando da exaltação, afastando-o da missão e do seu chamado, que os mandamentos sagrados da igreja, revelados por profetas, não aceitavam esse tipo de abominação. E que eu estava no inferno e minha vida profana e pagã era regida pelo diabo. Nossa, ele pegou pesado, né? E por isso, eu nunca seria exaltado e jamais habitaria o reino dos céus. Ele disse que estava me excomungando de sua vida. Cara amiga Vânia, você consegue imaginar o quão isso foi pesado? Ler aquela mensagem do homem que eu amava, que me tratava como um príncipe, me respeitava e cuidava de mim. Foi uma dor 100% maior que a dele me falar sobre a missão. Eu fiquei devastado. Nada pra mim fazia sentido. Sabe o pior? Eu comecei a acreditar naquilo. Eu comecei a acreditar na mentira que eu sabia que era mentira, entende? Minha vida virou de ponta cabeça e eu me senti abandonado, pois ele me disse que eu não tinha mais salvação e eu acreditei. Eu acreditei. Depois disso, eu andava na rua com medo de encontrar os missionários mormons e toda vez que eu via um, desviava o caminho. Só de ver os missionários, eu tinha ataques de pânico e taquicardia, pois na minha cabeça eu acreditava que todos sabiam da minha história com Carlos e que por isso iriam me excomungar no meio da rua, sendo que na época eu não fazia a mínima ideia do que era ser excomungado. Ai, que judiação. Ele aqui é um rapaz de 18, 19 anos, né? Menino. Uns três anos depois, eu estava na casa lotérica da minha cidade, quando entram dois missionários e começam a vir na minha direção. Soei frio. Eles me deram um bom dia e entregaram um panfleto, me convidando para um baile à fantasia que teria na igreja. O convite era regado de vai ter muita dança, comida, brincadeiras e oportunidade de conhecer muitos amigos. Quando olhei o panfleto, vi Carlos numa das fotos e disse Carlos, não é? Eu o conheço. Os dois missionários eram brasileiros e me olharam da cabeça aos pés depois que eu disse isso. Óbvio que eles notaram que eu sou gay. E um deles perguntou de onde eu o conhecia e respondi que estudamos juntos e nunca mais havíamos nos visto depois que ele foi para a missão. O outro missionário nem me deixou terminar e foi dizendo vai lá rever seu amigo, aproveita e conhece a futura esposa dele também. Depois da missão, ele conheceu uma ex-missionária americana e vão se casar. Eu sorri e agradeci o convite. Fiquei devastado com aquela informação, pois era ruim acreditar que ele agora gostava de mulher. Tudo isso foi muito traumático. Essa conversa com os mormons me deixou bem pior. Para sustentar tudo isso, tive que fazer terapia. Foram dois anos de psicoterapia para poder me sentir bem novamente e hoje estou. em 2014, com o avanço das redes sociais, comecei a ler e estudar sobre a igreja Sud e posso afirmar que essa seita é tudo menos de Jesus. A cada material sobre a igreja que eu lia, mais repulsa eu criava. Os anos se passaram e tudo aquilo foi virando meras lembranças. Eu recebi uma solicitação de mensagem no Messenger do Facebook. Adivinha quem era? Carlos. Passei algum tempo sem saber se respondia, mas acabei aceitando a solicitação. Passamos quatro horas e um pouquinho em videochamada. Quatro horas e um pouquinho em videochamada. Fiquei abismado com as coisas que ele me contou sobre todos esses anos. Das experiências na missão, a saída da igreja. Pediu perdão pelo texto maquiavélico que tinha me deixado no MSN e que nada daquilo era de verdade. Me disse que no dia que marcamos de nos ver na praça, ele não foi porque teve que ir para uma reunião com o bispo na igreja, pois a mãe dele havia descoberto que ele estava tendo, entre aspas, relações pecaminosas com outro homem. Carlos me disse que a lavagem cerebral que sofreu dentro daquela sala foi tão grande que o deu a capacidade de escrever aquelas palavras, negando tudo que sentia por mim, até mesmo sua própria identidade em nome da missão, pois ele tinha sido chamado. Com o ano de missão, ele começou a pensar sobre tudo que havia feito e vivido e sua sexualidade gritava dentro dele. Isso era o que mais me maltratava. Desculpa. Isso era o que mais o maltratava. Pois tinha que ser obediente às leis e aceitar o que ensina a igreja. Contei para ele sobre o meu encontro com os missionários e rimos. Ele disse que seu retorno à nossa cidade com sua ex-noiva foi a cartada final para a decisão de sair da igreja Sud. Rimos, choramos e nos perdoamos. Hoje ele mora na Inglaterra com seu marido e, assim como eu, é enfermeiro. Os pais dele deixaram o Brasil para se juntar à igreja fundamentalista nos Estados Unidos. E nenhum dos dois mantém contato com Carlos devido às escolhas que ele fez. Bom, fico por aqui depois desse desabafo. Espero que mais pessoas se desprendam dessa corporação. Jesus está em todos os lugares, para todos e com todos. Sua religião é o amor, o bem e a caridade. Tudo que foge disso, foge de Jesus. Muita paz, querida. Gratidão por ler. Muita paz para você também, meu querido. Gratidão por ter mandado a tua história aqui para eu ler. Porque esse dilema que o Carlos sofreu e que acabou afetando a tua vida é o dilema de, eu diria, milhares de jovens pelo mundo inteiro. Tá? Então, você que está escutando, presta atenção aqui. Eu vou chamar esse querido da história de hoje de Derek, né? O Derek não era da igreja, mas ele era... Olha só a diferença entre os dois. O Derek era homossexual e ele aceitava a própria homossexualidade, até onde a gente pode entender aqui. Quando ele conheceu o Carlos, eles fizeram uma amizade. No ensino médio, os dois tinham aproximadamente 15 anos de idade. Presta atenção. Fizeram amizade e andavam sempre juntos. E aquela coisa de adolescente. Até que o Derek chegou a um ponto que ele foi, eu não aguento mais, eu sinto algo a mais por ele, eu vou falar. E ele conversou com o Carlos, que é membro da igreja. Provavelmente criado na igreja, pelo jeito. E o Carlos acabou, então, admitindo que ele sentia a mesma coisa pelo Derek. E o Carlos tomou a iniciativa de beijar o Derek pela primeira vez. O Derek, que não é da igreja, ele viu, né? Ele foi vendo a evolução profissional dos dois. Os dois estavam fazendo curso técnico em análises clínicas. Se não me engano. E fizeram... Peraí, peraí, peraí. Tá. Eles foram escolhidos para fazer um estágio no hospital como enfermeiros, né? E os dois aceitaram e tudo. Então, o Derek, que não é da igreja, ele fica pensando assim, bom, existe um futuro aqui para nós dois, porque nós estamos juntos, e a gente está trabalhando juntos, e a gente se dá super bem. Ele é muito querido, ele me trata como um príncipe. O Derek foi criando uma expectativa natural de pessoas que vivem na realidade da sua própria identidade. E na realidade de um mundo em que quando você está atingindo sucesso, você segue, você continua escalando para chegar onde você quer. Essa era a expectativa do Derek. 3 anos de namoro, o Carlos nunca tinha falado para ele sobre a igreja mormon. Acontece que aí ele estava para completar 18 anos de idade. Agora, qual é a expectativa da igreja? Você vai para a missão aos 18. Ele começou a falar sobre o mandamento e obrigação da missão como parte de uma tal de exaltação. É, para você que é jovem aí na igreja, que é rapaz, a igreja é mandamento, a missão é mandamento. Para o presidente Monson não foi mandamento, porque ele não fez missão. Para o Nelson, Oaks, Irene, a primeira presidência atual da igreja, não foi mandamento. Nenhum deles fez missão de tempo integral. Nenhum deles parou a própria vida para ir para a missão por dois anos. Faculdade de Negócios, no caso do Monson e do Iring. Faculdade de Direito, no caso do Oaks. Faculdade de Cirurgia Cardiovascular, no caso do Nelson. É, não, não pararam a vida deles. Eles continuaram escalando, subindo a escada até chegar onde eles quiseram profissionalmente. Missão não foi mandamento. E olha só, né, eles foram chamados para serem profetas, videntes e reveladores na única igreja verdadeira sobre a Terra. Mas uma coisa tão básica como missão de tempo integral, eles não fizeram. Ah, mas o Carlos, ele teve que fazer. Porque os pais também acreditavam que é mandamento para os rapazes. Pois é. Ele já tinha recebido o chamado para vir, servir nos Estados Unidos. E ele fala que eu e ele choramos muito. Presta atenção um pouquinho agora na situação do Carlos. Ele foi criado na igreja. Ele foi criado escutando que homens e mulheres se casam no templo. para poderem ter uma família eterna. Não existe na igreja espaço para homossexualidade. Não existe na igreja espaço para nenhuma orientação sexual que não seja hétero. Como ele fala aqui, né? Que não existe, que não, como é que fala? Que não tem, que não faz parte do plano de Deus, alguma coisa assim. Que não faz parte do plano de Deus o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Não faz parte do plano do Deus mormon, porque existe um plano de felicidade que só tem espaço para heterossexuais. Mas o Deus do cristianismo, ele cria, ele cria pessoas de orientações sexuais diferentes, a não ser diferentes de hétero. Ai, que confuso, né? Pois é. Então tá. Então o Carlos, coitadinho, ele se apaixonou, ele viu que ele gostava de meninos, nunca tinha sentido atração por menina. Dos 15 aos 18, muito provavelmente, escondido. Ele namorou com o Derek, ele tava apaixonado, ele tava feliz. Eu não sei se eu consigo imaginar a dor e a confusão na cabeça desse jovem, desse menino. Apaixonado e feliz, namorando com um rapaz, e escutando na igreja todos os domingos que o único casamento aceitável é o casamento entre um homem e uma mulher. E agora ele tem que ir pra missão. E agora ele sabe que ele vai conviver com rapazes 24 horas por dia. Vão dormir no mesmo quarto. Ele deve ter sentido medo de sentir atração por esses rapazes, porque é algo também normal, e o satanás que eles adoram falar não tem nada a ver com isso. Amor é algo que vem de Deus. Atração sexual entre duas pessoas, sejam quais forem as orientações sexuais delas, é algo divino, eu diria sagrado, e deveria ser respeitado e celebrado. Essa é a minha opinião. Então, o coitadinho do Carlos, ele teve que ir pra missão. Fizeram uma lavagem cerebral nele lá, o bispo e a mãe dele, porque a mãe dele acabou descobrindo que ele tava namorando um rapaz. Não, vai pra missão, que daí o espírito, o santo, sei lá o que lá, vai mudar tudo. Vai virar hétero, sei lá o que. Só obedece, só vai, só vai, vai, obedece. Depois, né, confia, confia no Senhor. Tá, tudo bem. O que você sente não importa, o que você quer pra tua vida não importa os 18 anos de idade. Não, você tem que ter fé e obedecer o Deus, o Pai Celestial. E você vai pra missão, que você vai ser abençoado. O coitadinho do Derek não acreditou que ele fosse ir pra missão, porque faltavam quatro semanas pro vestibular. E ele pensou, ah, ele não vai largar. Eu pensei, ele não vai deixar seu futuro pra sair em missão. Ah, mas ele tava enganado. Primeira presidência não fez isso. Imagina, imagina largar o futuro deles pra ir pra missão, parar a vida deles por dois anos, nem pensar, bora, fazer uma, seguir uma carreira, porque eles sabem que isso não é mandamento porcaria nenhuma. Eles são caras de pau suficiente. Eles não têm medo do Deus mormon como você tem, sabe por quê? Porque você acredita que o Deus mormon é real. E esses charlatões da fé sabem muito bem que não é coisíssima nenhuma. Ah, sabem, eles sabem. Agora, olha a prepotência mormon aqui, em ação, por parte do Carlos, porque ele foi criado pra ser assim, pra agir assim. Quando ele escreveu pro Derek aquela mensagem no MSN, ele me culpava por estar confundindo a sua cabeça. Ele me disse que eu estava desviando da exaltação, afastando da missão e do seu chamado. É. Porque existe essa prepotência dentro da igreja mormon. A igreja de Jesus Cristo são os últimos dias. Se você tá ali frequentando a igreja, e você foi criado ali, você faz tudo certinho, agora você tá se relacionando com alguém do mundo, essa pessoa do mundo tá desviando você do caminho, tá te tirando dali. A culpa não é tua. A decisão não é tua. Não. É a influência, a má influência dessa pessoa do mundo que tá te tirando, te desviando do caminho certo. E o Carlos deixou isso muito claro pra ele aqui, porque foi exatamente o que ele deve ter escutado naquela reunião que ele teve com o bispo e a mãe dele um pouco antes de ir pra missão. É por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas do mundo, sabe? Porque elas têm um poder, né? E elas podem te desviar do caminho certo, daí, né? Pois é, você vai perder as bênçãos. Tá tudo bem. Mas não é culpa deles. E não é decisão deles. Eu duvido que o bispo e a mãe do Carlos tenham perguntado pra ele naquela reunião. Vem cá, me diz uma coisa. O que você quer fazer? Você quer prestar o vestibular? Quer esquecer esse negócio de missão? Quer prestar o vestibular? Quer continuar nesse relacionamento? Você tá feliz? Eu aposto quanto você quiser que este não foi o caso. Satanás tá te tentando. Esse rapaz tá te desviando do caminho certo. Você precisa voltar aqui pro caminho certo. Precisa receber o Senhor por dois anos. Pra ser abençoado e tudo mais. O que aconteceu? O Carlos foi pra missão. Mas ele não esqueceu o Derek. Ele não esqueceu o Derek, tanto que em 2019, 13 anos depois de tê-lo conhecido. Ele tomou a iniciativa de procurá-lo na internet. E eles voltaram a conversar. O coitadinho do Carlos voltou da missão e é claro que ele tem que casar com uma mulher. E ele se esforçou. Ele teve que engolir o choro. E ele foi lá e ficou noivo de uma moça. Que judiação. Ainda bem que ele não casou. Ele não casou. Porque ele fala que ele... Peraí, tá. É, ele falou que voltar pra cidade dele com a ex-noiva. Porque daí ele noivou e levou ela pra cidade dele. E voltar pra cidade dele com a ex-noiva foi a gota d'água. Então, ele decidiu sair em missão. Ele disse que durante a missão, a sua sexualidade gritava dentro dele. E isso era o que mais o maltratava. Pois tinha que ser obediente às leis e aceitar o que ensina a igreja. Pra ir pra missão, ele teve que negar tudo o que sentia pelo Derek. Até mesmo a sua própria identidade em nome da missão. Ele fez tudo o que ele pôde. Tudo o que ele pôde. Em nome do testemunho que ele acreditava ter. E ele sofreu ao longo do caminho. Ele acabou, então, terminando o noivado com ela, com a moça. E acabou saindo da igreja. Presta atenção você aqui comigo, que não é heterossexual. A igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias não tem espaço pra você. A minha sugestão, evita tanto sofrimento na tua vida, viu? Principalmente se você é jovem, como o Carlos aqui da história que o Derek nos conta. Evita, evita sofrimento. Não adianta você ir contra a tua natureza. Se você é assexual, isso nunca vai mudar. Se você é homossexual, isso nunca vai mudar. Se você é transexual, isso nunca vai mudar. Sabe por quê? Porque a tua natureza não tem nada de errado com isso. O que tá errado é a sociedade. O que tá errado é a forma como as religiões se referem a outras orientações sexuais que não são héteros. Isso tudo baseado em muita ignorância. Porque orientação sexual não é escolha, é natureza. Você, meu querido, que tá me escutando, querida, e que você tem preconceito contra outras orientações sexuais. E você não se conforme, você acha um absurdo e você acha imoral. Primeiro, a culpa não é tua. Você foi criado assim. Você aceita o que a sociedade ignorante tem a dizer sobre isso. Então, eu vou te dar uma sugestão. Você que é hétero, tenta imaginar aqui comigo que você, como homem, por exemplo, você gosta de mulheres, certo? Vamos imaginar que pra você fazer parte de uma determinada igreja que se diz ser a única verdadeira sobre a face da Terra, ali você tem que ser homossexual. É exigido de Deus. A única... Eu tô fazendo uma situação hipotética porque eu quero ajudar, talvez... Te ajudar a mudar, talvez, um pouquinho só a tua maneira de pensar ou se sentir em relação a esse assunto, tá? Então, você tem que ser homossexual se você quiser ser exaltado no tal de reino celestial. Agora, tenta te imaginar. Você tem que ser homossexual. Tenta te imaginar sendo obrigado... Bom, primeiro, tenta te imaginar indo pra uma tal de uma missão que eles falam que é mandamento e lá você vai... A tua companheira vai ser mulher. Você vai trabalhar 24 horas por dia com uma mulher. Você vai vê-la trocar de roupa. Vocês vão dormir no mesmo quarto. Mas você é um missionário. É pecado você sentir atração sexual por ela. Agora, você voltou da missão e você tem que casar com um homem. Tenta te imaginar beijando um homem. Tenta te imaginar se casando com um homem. É nojento? É repugnante? É inimaginável? É assim que homossexuais se sentem em relação ao sexo oposto? Mas eles são coagidos a abrirem mão da própria identidade. Em nome de uma religião. Em nome de um Deus. Que exige isso deles, se eles quiserem ser exaltados. Presta atenção no que o nosso querido fala aqui. Ó, então, o Carlos, né? Teve um final feliz. Saiu da igreja. Casou com um homem. Tá feliz da vida lá na Inglaterra, trabalhando como enfermeiro, casado com um homem. Se o teu caso é como o do Carlos, pode sair da igreja e ficar tranquilo. Não precisa ter remorso, medo. Não precisa ter nada disso. Por quê? Porque o Pai Selechal, que é o Deus mormon, foi criado por homens. Ele é um Deus de barro. E é ele que fala tudo isso. É ele que faz todas essas exigências. Existem, sim, igrejas. Que apoiam relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Existem. Procura. Comunidade de Cristo é um exemplo. Você pode ser transexual, pode ser o que for. Você é extremamente bem-vindo lá. Eles vão até fazer o teu casamento lá mesmo. Na igreja, tá? Então, o mormonismo tá bem fora da casinha. Como outras igrejas, eu sei disso. O Dereck fala aqui no final. Jesus está em todos os lugares. Ele é amor, o bem e a caridade. Tudo que foge disso, foge de Jesus. Eu assino embaixo. Cristianismo é amor, é aceitação. Não existe preconceito. Jesus Cristo não era preconceituoso. Lê a história dele. Se você é mormon e você tá tão confuso. Pelas coisas absurdas que você aprende lá dentro. Sobre a natureza tua sexual que é linda. Independente de qual seja. Lê o Novo Testamento. Pra acessar na personalidade de Jesus Cristo. Vê o que ele fez. Vê com quem ele andava. Tente imaginar o que ele faria hoje se te conhecesse. Com a tua orientação sexual. A partir daí, você tem a capacidade e o direito de desenvolver um relacionamento único entre você e Jesus Cristo. Se você quiser. E o Deus e o Cristianismo. E você não precisa de religião pra te afastar deles dois. Viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.